...falar que tem que ficar presente, ok? Projeto de exemplo, 714, atendido vereador de Maribel Monte, que discute sobre a criação do município de Viena, do museu de homolagem e da outra escurridência. Parecendo a comissão de justiça do namorado, senhor presidente. O município do vereador de Maribel Monte, que é o município de Viena. Em discussão, parecendo a comissão de justiça. Em votação, vereador de Esquieta Paulo, o município de Viena. Artigo 1º do projeto de lei, em 728, fica criado por 5 mil reais do Museu do Chocolate. Artigo 1º, em discussão, em votação, vereador de Esquieta Paulo, aprovado por um número de mulheres presentes. Artigo 2º, o Museu do Chocolate servirá também para a realização de eventos de chá e exposição de produtos da agricultura baiana, preparado nacional e internacionalmente. Artigo 2º, em discussão, em principal discussão, senhor presidente. Senhor presidente, aqui nos mandou dar parabenizão ao vereador, ao vereador, ao vereador Reis. Bem da parabenizão, ao vereador, nós não temos mais a primeira fábrica de chocolate do Brasil, que era instalada aqui no meu terminal. Um ato de disputa, que derrubou aquela fábrica do museu, porque foi feito ali. Mas ali poderia ser um museu, porque ali estava instalada as linhas de chocolate, onde fazia o processamento das abertas de cacau. Então, pena que hoje nós não temos ela ali. Se tivesse, com esse projeto, ele ia encaixar certinho. Mas pode ser ainda feita uma réplica dessas fábricas de chocolate, inclusive em maquete. Nós temos uma rede de Alavis, que tem uma parte da sua estrutura lá, instalada, mesmo já na reclamação do tempo, se dergatando, mas ainda continua lá. Então, quero parabenizar, e que realmente esse museu possa vir aqui, vai ser uma visitação. São projetos de uma grande mergadura, que o município de Alavis pode aproveitar essa trecha desse projeto, atraindo novos turistas, atraindo novos investidores para a publicidade. Parabenizar. Em discussão, a cortina segunda, em votação, leia-luia-luia-lhe a promover com o nosso nosso primeiro público, aprovado pela maior unidade dos presentes. Artigo terceiro, na emissão decorrente da execução desta lei, em dotação de sanitárias provas. Artigo terceiro, em discussão, em votação, vereador dos que aprovam o mesmo desse comissão, aprovado pela maior unidade dos presentes. Artigo quinto, em dotação, vereador dos que aprovam o mesmo desse comissão, aprovado pela maior unidade dos presentes. Artigo quinto, esta lei que me conta dada a sua publicação. Artigo quinto, em discussão, em votação, vereador dos que aprovam o mesmo desse comissão, aprovado pela maior unidade dos presentes. artigo 7º, em votação, artigo 7º, em votação, vereador dos que aprovam o mesmo desse comissão, e aprovado pela maior unidade dos presentes. Artigo 7º, em discussão, vereador dos que aprovam o mesmo desse comissão, aprovado pela maior unidade dos presentes. Aprovado. Aprovado ao diretor do SESP, requer a presença da presidência jurídica de um argumento enviado ao superintendente da limitação pública de Nielsa, de Nielsa, de Nielsa, a Coelho e para a Prefeitura Municipal de Nielsa, que coloque a reivindicação pública adequada na Rua L, onde há menos de barra. Em discussão, requerimento número 104 do Piquinho. Em votação, vereadores que a própria não desce como se pode, requerimento aprovado por unanimidade dos presidentes. Requecimento 75 de 2015, requerimento do Piquinho da Secretaria, sendo este, o Piquinho da Rua L, que é o Superintendente Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e para o recurso que se pode, se pode, se realizar declarado por unanimidade, o ação ao caminho da Rua L vai realizar apenas a igreja que o coletivo transita. Requecimento 75 de 2015, em discussão. E, por exemplo, o Superintendente, em discussão, é, comentando esse referimento, que aqui o referimento está restringindo parte da rua para se asfaltar. Eu gostaria que, se eu fosse excelência, se permitir que seja uma salva de todo o promulgamento da rua. Porque é que está dizendo só que o coletivo massa é caro, então faz o benefício completo. Tá certo? Ok, deputado. Comenta. Em discussão e votação, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de prefeito. Requerimento número 161.15, requer a mesma coisa para a presidência final, que vocês vieram para o ofício do documento enviando a superintendência da Secretaria de Informática do Banco do Cedro e para a Conferência Nacional que seja realizada em grande urgência, o asfalto aberto. Mais uma aqui, senhor presidente. Das ruas que ligam, o mar, o mar e 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 o mar. Em discussão, requerimento 2, 106 de domingo, em votação, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Moção 036, vereadores do ministro de Escrevo, minha mesa de leitura, nos termos regimentais, sendo signada em ata e feito para estar dos anais desta casa, legislativa, moção de pesado. Moção 036, vereadores do ministro de Escrevo, minha mesa de leitura, nos termos regimentais, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Moção de congratulação 037, 2015, vereadores do ministro de Escrevo, minha mesa de leitura, nos termos regimentais, seja consignada em ata e feito para estar dos anais desta casa. Moção de congratulação da Igreja do Ministério Internacional ao Cavaleiro de Fogo pela realização da primeira marcha de homem para Jesus. Moção de congratulação 037, 2015. Moção de congratulação 037, 2015, vereadores do ministro de Escrevo, minha mesa de leitura, nos termos regimentais, seja consignada em ata e feito para estar dos anais desta casa, legislativa, moção de congratulação, e a gente está na nova direção da Associação de Impossibilidade do Estado, que está aqui em Deus. Moção de congratulação 038, 2015, em discussão, em votação, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Agradeço a todos, vereadores que aprovam a decisão aprovada por unanimidade de presidência. Eu quero saudar o presidente do exercício do Oveia do Recife.